com os pontos do canal, ele falou assim é saudável usar o ROG Phone recorrentemente, direto na tomada, usando o modo de energia que não carrega a bateria? Sim, é o tal do pass-through, né, o charging pass-through cara, isso é ótimo porque ele não fica carregando a bateria, a bateria descarregando pra alimentar o produto ele faz um bypass, né então ele passa, a bateria tá carregada lá no nível que você colocou, porque tem isso também no ROG Phone, você pode colocar 80, 60, 90 depende de como você como você quer delimitar a bateria ali até pra ela durar mais, né, ter mais vida útil, mas só o fato de você tá no bypass charging e você tá jogando e a energia não passa na bateria vai só pro sistema, puta isso já faz a bateria durar pra caralho é muito saudável é saudável pro sistema, porque a bateria esquenta menos, ela não fica carregando descarregando, que é uma das coisas que esquentam é saudável pra bateria, porque ela vai durar mais e é melhor pro desempenho do jogo porque você tem menos calor sendo gerado é a melhor coisa isso aí, velho e aí, você curtiu esse corte? ficou bom, né? pode se inscrever aí no canal que tem muito mais pode até assistir outros vídeos que nem tem aí embaixo mas olha, se você quiser assistir esse vídeo na íntegra tá na descrição aqui embaixo, ó pra você ir lá e assistir ele inteirinho e aí, você vai ouvir o vídeo? e aí, você vai ouvir o vídeo? O que é isso?